E temos aqui esse delicioso coctel com cachaça que eu vou te ensinar agora como você elaborar. Primeiro passo, colocar aqui na nossa receita umas 5 frambuesas. Se você não tem frambuesa, utiliza morango. Amassamos bem. Colocamos 20 ml de xarope de açúcar. E agora 30 ml de polpa fresca de maracujá. A seguir, 60 ml de suco fresco de laranja. E agora incorporamos 60 ml de uma deliciosa cachaça embelecida. Pera de gelo na coctelera. E vamos no shake. Numa linda taza colocamos perinha de gelo. E agora só servir com um coador e uma peneira fina. Folinha de hortelã para decorar. Damos um tapa e já podemos decorar nosso coctel. Para finalizar, um lindo espeto de frambuesa ou morango.